Pronto galera, já almocei aqui no restaurante da pousada Santiago Cuidado viu E agora vamos para nossas acomodações Olha, braba Piaçabu Sul Alagoas A foz do rio São Francisco E nós é assim, a gente troca a rua Vamos por ali É, tá o balão da frente Vou fazer a volta aqui Acho que da outra vez que eu vim aqui era tudo calçamento Vamos meter o asfalto para cima Como o meu amigo EVT987 diz Nossa velho Que progresso, estragou a cidade Estragou a brincadeira O EVT gosta de fazer uns off-road Aí as vezes Ele volta para um lugar Que ele gosta muito Aí quando ele chegar lá Está tudo asfaltado Acabou o off-roading Aí ele, que droga Cara, eu comi a peixada ali Muito gostoso Que peixada gostosa E juntando com a fome que eu estava E pronto São 1h39 São 1h39 Agora Acabamos de almoçar Eu tinha tomado café Às 5h30 da manhã Comi dois pães Café Tinha cuscuz Mas eu não quis comer o cuscuz não Aí no meio do caminho Eu comi um bago de jaca Eu estava dizendo ao pessoal O que me salvou foi aquele bago de jaca É Aí a novinha da Versys Olha a novinha da Versys Ah tá Tem mais 90 que essa? É impossível Deixa eu afastar mais um pouquinho É Pois é galera, viemos aqui a Pia Sabusu O lugar é top viu A natureza né O rio Rio São Francisco Aquela pousada ali Santiago É uma É É o local ideal para você ficar Que fica bem próximo do 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 Pier Ali onde os barcos ficam atracados Que você pode falar pessoalmente Com o dono do barco e alugar Claro Você também pode procurar sua agência de turismo Que resolverá tudo para você O passeio é O passeio é top viu Olha aí nos meus vídeos tem aí O passeio que eu fiz Na época Na época eu estava com a XRE E dessa vez a gente vai de novo viu A gente vai na Ford de novo Só que é um grupo menor Só que é um grupo menor Menor não né São sete pessoas Sendo que são duas motos E um carro Eram cinco pessoas no carro E mais Um em cada moto Bom vou cortar o vídeo aqui Enquanto o Tony Foi ali buscar a chave da casa Para ficar Aguardo vocês amanhã E aquele abraço Um abraço